Mãe, mãe, a minha tá subindo em cima dos porcos! O que, Vitória? Eu não acredito não, e por que tu não pegou essa menina? Vem aqui! Vem aqui, Vitória! Olha, você vai lá pegar sua irmã agora, que eu não quero ela se mexendo com aqueles porcos não, ela vai ficar toda fedoreta! Vai pegar sua irmã ligeira, caminha! Senhora! Eita, menina, vem aqui no breche, nem atenção na irmã! Mãe, 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 ela não quer vir não, mano! Menina, eu não acredito não, porra, agora ela vai vir, Vitória, mas é de baixo de chinelo, que aquela moleca vai ficar o dia todo fedendo, bora mais eu!